Uma ilusão do coração Lara traduziu em versos a relação do fã com o ídolo. Apaixonada por Luan Santana desde o ano passado, ela conta que começou a se dedicar à música influenciada pelo cantor. Eu estava chorando lá, vendo ele na TV, nossa, não estava chorando, que é nossa senhora, demais. Aí eu peguei meu caderno e fui escrevendo o que eu estava sentindo, o meu sonho realmente. Coloquei na composição. Lara Bassetti, além do nome, compartilha com Lara Oliveira a mesma paixão pelo cantor Luan Santana. O show dele em Guaxupé no ano passado foi especial. Ela conseguiu uma toalha usada pelo cantor, que ela não tira do plástico de jeito nenhum. Ele jogou, grudou, mas eu e seis meninas, e ficamos puxando para lá e para cá. Eu falei, enquanto eu não pegasse um pedaço, eu não ia desgrudar da toalha. Aí o policial viu, falou, se nós não parássemos de brigar, ele ia tirar nós de lá. Aí ele pegou a força, a toalha dividiu em quatro, eu peguei um pedaço. Lara é tão fã de Luan Santana que escreveu uma carta gigante para ele. Ao todo, são 37 folhas com palavras de carinho para o ídolo. Eu estava desde janeiro fazendo, cada dia eu fazia um pouco, mas inspiração que não falta, meu amor, né? Amor, acho que só isso. É muito amor, assim que eu sinto por ele. Beatriz também é fã do cantor. Ela e um grupo de 68 pessoas chegaram a montar um fã-clube para Luan Santana. A gente faz reuniões, a gente planeja fazer excursões, tudo assim, em volta dele mesmo. O trio de adolescentes faz parte de uma geração de jovens que são fanáticas pelo cantor. E questionadas, elas explicam a origem de todo esse sentimento. Começou quando eu fui no show dele, aí eu já fiquei apaixonada, assim, eu já gostava dele, as músicas dele, tudo, a humildade dele, a simplicidade. Aí eu comecei a gostar dele. Todo mundo estava escutando, aí eu fui lá comprar DVD e apaixonei nele. Assim, que eu achava ele muito lindo. Na minha opinião, não tem como explicar, porque o amor vem quando você menos espera. E com tanto amor assim pelo ídolo, há de quem pensar em falar mal ou criticar Luan Santana. Nossa, sério, fica uma confusão no Orkut, assim que eu fico. Nossa, as meninas ficam pé da vida. Eu discuto. Nossa, eu defendo ele muito. As meninas gastam a mesada com pôster e revistas voltadas ao público adolescente. Até mesmo o caderno usado na escola tem Luan Santana estampado na capa. Eu costumo dividir, né? O dinheiro fica mais fácil. A gente compra. Gasta tudo na banca. Com revistas e essas coisas, nossa. Sim, procuro muito. Minha mãe até me xinga às vezes, né? Eu falo, mãe, Luan, ela fala, Lila, vamos passar reto. Mas eu sempre compro tudo dele quando eu vejo. Apesar de tanto amor, as três fãs nunca ficaram cara a cara com Luan Santana. Enquanto o sonho de encontrar com o ídolo está difícil de ser realizado, elas se contentam em assistir ao show e ensaiam para cantar hoje à noite na Expo Agro. Nunca consegui. É meu sonho, meu maior sonho. O meu e da Lara também. Ver ele, a gente pretende ver ele. No esse show. Eu vou lá na Expo conversar e assim, vou fazer de tudo, assim que eu puder. Espero, nossa, conhecer ele realmente, ter a oportunidade dele ver essa música que eu fiz para ele e gravar. Só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosões de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar